MÚSICA 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 Haza Kaká, sal do hazard trópez MÚSICA Gaza Yudh ko lag-bhag 3 mahinay honen ja rời Lekin abhi teque Israel ki IDF Gaza se Hamas ldaqon ko Saffayayah nahi karebaai hai Halanque pichlhe 36 ghou do Me Israelite saina nende Hamaske ldaqon ke saath 200 se ziaada filistinio ko maa ڈala hai Hirani ki baat to ye hai Kizraelite saina pa rishla 2 hafudon Se achanak Hamaske ldaqon Ne utari Gaza E aí 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 E aí